E aí galerinha beleza JF de novo na área em do canal e do grupo aí Wii Online, tudo certo? Bom, como havia prometido ali a comparação entre a jogatina, a minha jogatina com o Gamepad do Wii U E agora estão trazendo para vocês a jogatina, são duas partidas, tem essa e mais outra partida Jogando com a Zapper, estão mirando ali na tela da TV mesmo como a gente joga o MW3 no Wii Então realmente deu uma diferença boa de performance Quem tinha medo de usar a Zapper aí pode usar sem medo que é bom, vai facilitar bastante E acompanhe até o final do vídeo as duas partidas e aí vocês tiram a dúvida aí Realmente o quanto melhora de jogar com um acessório e com outro Lembrando que eu não sou um gamer experiente, não experiente, não sou um bom no FPS ali né A gente se defende como pode, mas vocês vão gostar aí da gameplay Então assim ó, antes de tudo, deixe seu joinha aí, inscreva-se no canal Participe do grupo também no Face aí, Wii Online, vai estar na descrição do vídeo aí E compartilhe o vídeo para quem puder aí para a gente divulgar mais aí as jogatinas de Nintendo Wii e de Nintendo Wii U Então, um abraço aí, valeu e fica em play Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso?